O trabalhador aqui à esquerda e o relógio marcando o desfile da Tomaior, 30 minutos. De trás da igreja de Dom Bosco, símbolos nas alegorias que lembram o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto. São 50 anos de facilidade, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, vamos lá que mandado, na bolaria da relíquia, vamos tirar a fé do chão. As crianças vêm de astronautas e extraterrestres, né? E vocês falaram naquela apresentação de agitados de ufólogos, realizaram um momento que a pessoa vai lá e fica esperando para ver. No horizonte de Brasília, o disco voador. Vibrante trabalho da equipe de cantores da Tomaior. A última ala é a ala da velha guarda, a fé afro-brasileira, até chegar ao carro Mística Cidade do Terceiro Milênio.